Um pouco espantado com aquilo que acabei de ouvir na antena da 5 Notícias, com toda essa panóplia de comentadores políticos a criticarem André Ventura e as suas posições, fazendo o parecer como se fosse a Bete Noir da política portuguesa, e quero dizer que critico totalmente sim essas posições que acabei de ouvir e gostava de contrapor essas posições, fazendo apenas uma coisa muito simples. Pedro Fazer, não está a responder à minha pergunta, vou interrompê-lo, não está a responder à minha pergunta, quero que me explique. Para responder à sua pergunta eu tenho que recordar a linha do tempo, e a linha do tempo que nos demonstra é que existiu um telefonema entre Joaquim Miranda Sarmento e o líder da nossa bancada parlamentar, Pedro Pinto. Foi feito um acordo, um entendimento, o que quer que lhe queiram chamar. Esse acordo foi tentado manter em segredo, do meu ponto de vista, com uma enorme falta de transparência por parte do PSD, e o Chega, de uma forma transparente com os seus eleitores e com quem segue a política nacional, veio, pelas palavras de André Ventura, anunciar um acordo dizendo que nós viabilizaríamos o nome de Aguiar Branco e que o PSD iria viabilizar a nossa proposta para a vice-presidência. Ora, o que aconteceu não foi que André Ventura faltou à palavra ou que houve falta de responsabilidade sobre o que tinha sido acordado. O que aconteceu foi que Hugo Soares, Paulo Rangel, na própria noite e na manhã seguinte Nuno Melo, o vice-líder da AD, representante do segundo maior partido, desmentiram publicamente André Ventura. E, portanto, o que aconteceu foi que na bancada do Chega existiu uma enorme consternação pelo facto de vermos o nosso presidente do nosso partido, que sabíamos que estava a dizer a verdade, ser desmentido em público e por várias pessoas da AD. Ora, isso, de facto, teve um impacto no sentido de voto de alguns deputados, não quero dizer que sejam todos, porque a nossa indicação de voto era que votassem favoravelmente ao nome de Guiar Branco, mas de facto o que aconteceu, também não sabemos o sentido de voto dos deputados do PSD, quero lembrar aqui que já em legislaturas anteriores também presidentes apontados pelo próprio PSD falharam a sua eleição e, portanto, o voto é secreto e não sabemos, mas o que é facto é que esse voto não passou. Portanto, não há aqui nenhuma irresponsabilidade de André Ventura, não há nenhuma falta da palavra. Mas a verdade, ouvimos aqui várias incoerências. Primeiramente André Ventura disse que havia um acordo, depois num momento seguinte disse que afinal deviam ter falado connosco, não detroparam o caráter de acordo, não terá sido uma mera conversa como houve, como todos os outros grupos parlamentares? Pode-lhe chamar conversa, pode-lhe chamar acordo, pode-lhe chamar entendimento, isso é uma questão de semântica. O que é facto é que houve um contacto e André Ventura anunciou, foi desmentido e também não nos podem criticar por estar a falhar um acordo e ao mesmo tempo dizer que esse acordo não existia. Então, afinal, criticam o Chega porque falhou o acordo, ou o acordo existia ou não existia. É que se criticam o Chega por falhar um acordo, então é porque esse acordo existia, certo? Portanto, há aqui uma certa incoerência também nessas críticas. Vamos lá ver se estamos todos a falar do mesmo. Existia um acordo e, portanto, esse acordo não pode ser desmentido. O que acontece é que acabou o bipartidarismo em Portugal e tem que respeitar o Chega pelos seus 50 deputados, que, aliás, nunca na história da democracia deste país existiu um partido com 50 deputados. Nem sequer o PCP, nos tempos áureos do reacionário Álvaro Cunhal, conseguiu eleger 50 deputados. E, portanto, o que acontece é que tem que respeitar o voto desses 50 deputados e houve aqui uma escolha nítida de Montenegro. Montenegro tinha que falar ou com o Chega fazendo um acordo à direita ou com o PS fazendo um acordo à esquerda. Ontem mesmo, a questão aqui é que esse acordo que diz que Montenegro fez com o PS não é um acordo, é um entendimento meramente institucional. E tem uma reação, enfim, de uma dimensão estranha do seu líder a dizer que agora acabou tudo, pronto, agora eu sou líder da oposição. Então, é um entendimento meramente institucional. Não acha que isto foi um exagero, esta reação? Alguém acredita mesmo de que quando o PSD diz que o PS tinha o pior orçamento de sempre? Quando dizem que se alguma vez precisassem dos votos um do outro, o governo caía. Se o PS falava do PSD como a água do azeite e o PS do PSD exatamente da mesma forma e agora fazem um acordo para dividir os cargos. O que está aqui muito claro é que o PS e o PSD, quando chega a hora de dividir os cargos, os tachos e os lugares do regime, é que se entendem muito bem, quando é na altura para dividir os lugares das instituições, entendem-se muito bem. São lugares institucionais, não têm a ver com tachos. Portanto, há aqui alguma confusão. Olha, isso é a sua opinião, eu posso ter outra, se me permite. E portanto, não sei se está a par de todas as regalias que o Presidente da Assembleia da República, não sei se a senhora jornalista está a par de todas as regalias que o Presidente da Assembleia da República e os meus presidentes têm. Então o Pacheco de Amorim também está a ter um tacho, não é? Eu penso que estará a par. Não está a ouvir. Olha, aconteceu o mesmo, não sabe que aconteceu o mesmo com as presidências das CCDRs em Portugal, em que o PS e o PSD fizeram um acordo, sim, entre todos, há pouco tempo atrás para dividir os presidentes e as vice-presidentes das CCDRs. Pedro, não está a responder a a minha pergunta. Então o Pacheco de Amorim também é um tacho? Ou tem dois pés e duas medidas? Desculpe, não percebi. O Pacheco de Amorim também é vice-presidente, também está a ocupar um tacho? Não, o Pacheco de Amorim não fez nenhum acordo para ser eleito. E o Pacheco de Amorim não... Não, não é essa a questão. A questão é se é um tacho ou não é um tacho, estava a discutir isso. Não, mas está a ser falaciosa. Não estou não, o senhor é que está. Sabe porquê? Não, está assim, sabe porquê? Porque nós não entrámos em acordo nenhum e, aliás, ontem demonstrámos bem que não estávamos aqui para dividir os cargos. Nós não concedemos a eleição de alguém que nos desmentia em público só para poder eleger o nosso vice-presidente e isso nós não fizemos. E, portanto, o Pacheco de Amorim foi eleito porque os senhores deputados decidiram votar o nome dele. Nós não concedemos em nada, não tivemos a negociar nenhum cargo, nem nenhum tacho, nem nenhuma posição. Aí é que está a diferença. Estou a falar em tacho, mas pronto, fica consigo. Bom, mas a questão é que os senhores prometeram ser responsáveis. E acha que é uma atitude responsável lançar logo no dia a sair, no meio desta confusão toda, mais um nome qualquer para ser candidato a presidente, no meio desta imbróloga que estava montada? Acha que é uma atitude responsável? Mais um nome qualquer que passe a referir ao senhor. Não, não, mais um nome. Não foi sequer o nome da Vespa. Lançou um segundo nome no meio de uma pessoa que havia uma crise confusa. Acha que isso é uma atitude responsável do Chega? Claro que acho, porque isso faz parte dos mecanismos parlamentares ao nosso dispor. E acho muito estranho que a senhora jornalista esteja a dizer que é um nome qualquer que Rui Paulo Sousa faz parte da Direção Nacional... Não, não foi nesse sentido. Foi outro nome diferente do anterior. Era isso que eu queria dizer. Ah, muito bem. Então ainda bem que corrigiu a sua posição. De facto, Rui Paulo Sousa faz parte da Direção Nacional do Chega. Já tinha sido apontado como candidato à vice-presidência da Assembleia da República na legislatura anterior. É uma pessoa que tem enormes responsabilidades dentro do partido e, portanto, não é um nome qualquer. Era um nome perfeitamente conducente com a estatura e a responsabilidade que é exigível à vice-presidência da Assembleia da República e estivemos vendo que o PS e o PSD iam apontar o nome. Obviamente que o Chega tem a responsabilidade de, como terceiro maior partido com 50 deputados, apontar também um nome para a presidência da Assembleia da República. está na nossa liberdade e é um mecanismo que nos é dado pelo Regimento da Assembleia da República por termos 50 deputados e não iremos prescindir de ele, tal como não iremos prescindir de nenhum mecanismo ao nosso dispor para poder fazer oposição a este governo da AD, já que o governo da AD escolheu fazer um acordo com o PS para esta eleição e, pelos vistos, para a governação. E quero voltar a dizer aqui também que, afinal, votar na AD é que era a mesma coisa que votar no PS, ao contrário do que aquilo que andaram a tentar fazer passar na campanha eleitoral, tentando ludibriar os eleitores, dizendo que votar no Chega era a mesma coisa que votar no PS. Afinal, viu-se quem é que foi a correr… Já percebemos o seu ponto, deixe-me só passar aqui aos nossos convidados. Quem é que foi a correr fazer um acordo com o PS não foi o Chega. Pelo que fez, como dizia aqui o Bernardo Blanco, portanto fica aqui mais claro que este acordo do que o Chega fala era, afinal, um entendimento, quer dizer, uma conversa generalizada com todos os partidos. Quer responder? Bem, eu respondo como comecei em intervenção há pouco, então não se percebe porque é que no painel anterior os vossos comentadores políticos estavam incessantemente a atacar o Chega por não ser capaz de respeitar um acordo. Quer dizer, das duas uma, ou existia um acordo e o Chega votou livremente não elegendo a Guiar Branco, ou então existia um acordo e podem nos acusar… Os comentadores já lhe poderão responder mais à frente, mas agora responda a minha pergunta, por favor. O que o Bernardo… Estou a responder ao Bernardo dizendo que, de facto, uma coisa não é acontecendo com a outra. Um telefonema e um entendimento pode ser referido retoricamente como um acordo, é um acordo parlamentar de incidência entre partidos democráticos e que ganharam os seus assentos na Assembleia da República, que precisam dos votos da bancada do Chega para fazer eleger um Presidente da Assembleia da República e que, portanto, não pode ter escondido. O que aconteceu foi que o PSD achou que podia fazer esse acordo secretamente nos corredores ou no segredo dos telefonemas e dos whatsapps, mas, de facto, o André Ventura, como tem uma postura de transparência e de verdade na política, veio anunciar esse acordo publicamente. Tenho pena que depois, também publicamente, tenham tentado desmentir esse acordo. Portanto, o PSD não pode querer, o sol na eira e chuva no naval, não pode querer andar a repetir, não é não, não é não, não é não, durante semanas e depois fazer telefonemas à Socapa para o Chega e dizer que está à espera que nós viabilizemos as suas candidaturas porque eles também vão viabilizar a nossa. Portanto, se não é não, então não querem falar connosco, não querem falar connosco, que é uma postura democraticamente legítima, mas têm que sofrer as suas consequências. Se querem falar connosco, se querem ter um acordo connosco e querem o nosso apoio para a eleição dos seus nomes, então têm que deixar cair o não é não, têm que deixar cair as linhas vermelhas e as supostas cercas sanitárias e admitir isso perante a nação. Isso é que é uma atitude adulta e de transparência. Mas ainda é possível? Por um visto, porque André Ventura diz que agora, a partir de agora, é o líder da oposição e acabou. Bem, repare, hoje é dia 27 e desde o dia 10 de março que André Ventura andou a repetir incessantemente, até com alguma humilhação pessoal, que estava disponível para conversar e que estava disponível para um entendimento com Luís Montenegro para que fosse possível ter em conta esta maioria de direita do Parlamento, para que o Governo pudesse estar assim de uma maioria parlamentar. E a partir de agora? E portanto, a partir de agora vejo que se quebrou esta possível relação de confiança entre o Partido Chega e a ADE com este desmentido público que foi feito e portanto, obviamente que a nós restará ficarmos na oposição e liderarmos a oposição a este governo que vemos que é mais do mesmo. Este governo vai defender o Bloco Central de Inglaterra. Muito bem, e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Ficar na oposição? Vão apresentar uma moção de rejeição? É um problema do governo? Não, pode não ser apresentar uma moção de rejeição. É um mecanismo que está à nossa disposição. Iremos também, agora, ainda não sabemos se de facto vai existir um orçamento ratificativo. Luís Montenegro disse em novembro do ano passado e depois algumas figuras da ADE disseram também na campanha eleitoral que era inevitável apresentar um orçamento ratificativo. Agora, na última semana, na semana passada disse que afinal, pelos vistos, não seria... Acho que estamos mesmo a perder Pedro Frazão. Vou passar a palavra ao Pedro Delgado Alves. Pedro, para lhe perguntar, temos agora dois...